Quase tremei na primeira vez Que o meu corpo trouxeou Quase te quis toda só pra mim Quando teu beijo encontrou o meu Quase tremei de vontade de te amar Quase morri de saudades antes de esperar Não deixe rio quase Te leve pra longe de mim Me abraça agora e faz Toda dúvida e medo passar Quase senti minha mão tremer Quando teu rosto podia tocar Quase pirei o ângulo meu toque Que nos meus braços estava a virar Me faz sentir que é verdade E hoje eu posso te amar Minha distância O saudade Onde você me tirar Me faz sentir que é verdade E hoje eu posso te amar Minha distância O saudade Onde você me tirar Eu quero te amar Quero te amar No 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 Amém.